É no chão, mexe nos meus filhos, é bota de mulher Essa é a cruzada do mar, o bingado, bota daqui Bota daqui, bota daqui, bota daqui Bota daqui, bota daqui, bota daqui Bota daqui, bota daqui, bota daqui É no chão, não dá pra ser que você tem Suas marquises, sempre você vai se divertir Eita, a, 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 a Que não to você aqui, a, 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 a Eita, a, 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 a Que não to você aqui, a, a, a Mexe nos brazinhos, que é bola de montão. Essa é a cruzada, o maracalho de galho. Costa a cabeça e bate o galho em chão. Mexe nos brazinhos, que é bola de montão. Essa é a cruzada, o maracalho de galho. Mexe nos brazinhos, que é bola de montão.